Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora, muito prazer, sou você, né? Nascimento. Bom dia, Rianne. Bom dia. Os amores, hoje é dia de receita e eu tô com uma top aqui pra vocês. Nós vamos fazer uma cocada prestígio, super fácil. Gente, é maravilhosa essa cocada. Não tem segredo nenhum aí, muito fácil e sem leite condensado, tá bom? Fica incrível. Então a gente vai usar pra essa receitinha, eu tenho aqui, ó, duas xícaras de açúcar. Eu tô usando aqui o cristal, mas pode ser também o refinado, não tem problema nenhum. Tô usando aqui três cocos médio, o equivalente aqui é oitocentos gramas de coco, tá gente? Coco fresco é melhor. Mas se você quiser comprar aquele úmido fininho, aquele úmido adoçado, também dá certo, tá? Então o primeiro passo pra essa receitinha, nós vamos pegar uma panela, a mais grossa que vocês tiverem em casa, né? A manhã maiorzinha, né? A mais grossa é essa. A gente vai colocar aqui o açúcar. Vamos ligar aqui o nosso fogo. E já podemos também juntar com esse açúcar o coco, tá? Então aqui eu vou colocar todo o coco também, que é bastante, né, Ri? É muito. E vamos, ele vai reduzir, né? Assim que ele começar aqui a ferver, ele solta aquele leitinho de coco que já tem nele mesmo, né? E aí vai dar, vai criar umidade aqui. Então o que a gente vai fazer? sempre de olho, é claro, né? Vamos deixar aqui esse açúcar começar a derreter, sempre dando uma mexidinha, até que ele reduza de volume aqui e comece a soltar aquela aguinha. E aí a gente vai mostrando pra vocês o passo a passo, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho aqui. Então, ó pessoal, olha, você vê, né? Já começou a esquentar a panela, nem ferveu direito ainda, ele já reduziu, né? Tá bem úmido já, né? Começou a soltar mesmo aquela água. Então a gente vai esperar isso aqui secar bem, né? Pra depois a gente entrar com o outro ingrediente que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos aguardar só mais um pouquinho. Então, ó meus amores, vocês verem, né? Ó, já tá bem sequinho aqui, né? Já reduziu bastante o liquidozinho também que tava formando. Então agora nós vamos juntar aqui uma xícara de leite em pó. O meu leite em pó tá aqui. O que a gente vai fazer com esse leite? A gente vai dissolver ele com um pouco de água até fazer um cremezinho, tá? Então não vai leite condensado, mas no lugar do leite condensado a gente tá usando leite em pó. Qualquer marca, viu pessoal? Não tem problema. Então eu vou misturar aqui e fazer um cremezinho que tinha meia xícara de água, né? Se precisar a gente coloca mais um pouquinho. Então é isso, a gente vai fazer, ó, como se fosse mesmo aqui o leite condensado, né Rita? Vai virar um creme aqui e a gente vai adicionar ali. Aí vocês me perguntam, Lucinéia, por que eu não coloquei logo no começo esse leite em pó? Porque senão ela ia dourar, né? Ela ia virar uma cocada de doce de leite, né pessoal? Uhum. Então é assim, na metade do processo é que a gente adiciona. Então é isso, ó, a gente vai colocar aqui agora. Olha isso. Vamos esperar novamente, né, secar esse leite, tá? Então agora aqui a gente vai mexer novamente, olha, e vamos esperar ferver e começar a secar tudo de novo. Então ó pessoal, ó, mexi bem aqui o leite, né? Já começou, né, daquela secadinha. Então agora é só mesmo aguardar dar o ponto, viu gente? Aqui a gente vai se mexendo sempre. E não esquece a panela, senão ela começa a pegar no fundo, né? E aí vai começar a dourar. Não é isso que a gente quer. A gente quer ela branca, né? Então é isso. Ela vai ficar tão boa, gente, quanto, né, se eu estivesse aqui usando o leite condensado. Que é o cheiro tá igual ou melhor, né Ian? Tão boa quanto ou melhor, porque fica maravilhoso. Então ó, vou esperar secar bem aqui, que ela vai começar a pesar. Eu volto com vocês. Então ó, meus amores, esse é o ponto, né? Porque se a gente prosseguir aqui, o que é que vai acontecer? Vai começar a caramelizar, né? Ela vai ficar marronzinha. Então olha, você vê que não tem mais líquido. Mostra bem, olha o fundo ali, ó pessoal. Tá bem sequinha já, né? Começou a pesar mesmo. Então nesse ponto agora eu vou desligar aqui o fogo, olha, e vou continuar dando uma mexidinha aqui. Não vou colocar a gorinha nesse momento na travessa não. Então vou só dar uma esfriadinha aqui nela de uns cinco minutinhos, até que ela comece a pesar mais e a gente volta colocando ali na travessa. Então ó, pessoal, cinco minutinhos aqui mexendo, vocês verem ó, que ela já tá bem mais pesada, né? Bem mais consistente, porque tá esfriando. Então vou colocar aqui em uma forma, ó pessoal, uma forma untada, na maior que vocês tiverem, vocês verem que dá, né? Coloquei apenas manteiga, tá? Pode ser papel manteiga também. Vou despejar tudo aqui, vou espalhar bem, vou ensinar a técnica pra vocês de pressionar essa cocada, que é o contrário das outras que a gente faz, né, Ri? Que deixa soltinha pra esfriar, não. A gente vai apertar essa massa aqui agora, que é pra ela ficar bem firme. Então vou espalhar tudo aqui e vou começar aqui, dar uma pressionada, mostro pra vocês. Então, pessoal, assim, amassei bem com a colher. Agora, se você tiver uma forma que caiba dentro dessa, melhor ainda, né? Como eu não tenho a menor, eu vou passar em manteiga aqui também, um pouquinho de margarina, pra gente pressionar bem ela, tá? Porque com a mão tá quente, né, Ri? Pode ser com a mão também. Então, ó, vou pegar aqui, vou começar a apertar bem ela aqui, ó, pra dar uma pressionada boa mesmo, ó. Então vou fazer isso e vou deixar ela esfriar e a gente volta já marcando, tá bom? Ó. Então, meus amores, aqui eu queria mostrar pra vocês que com ela assim, com essa cocada ainda morna, a gente faz a marcação do tamanho que vocês quiserem pra depois a gente cortar, tá? Porque se não se esfriar muito, aí não vai dar certo, né, Ri? Então vocês medem o tamanzinho que vocês querem, mais ou menos. Eu não tenho aquele rolinho, né? Aquele rolinho de pastel. Então vou, ó, marcar com a faquinha mesmo assim, ó, mais ou menos o tamanho que eu vou fazer. Assim, ó, a gente divide certinho pra ficar uniforme, ó. E é isso, vou fazer aqui tudo pra mostrar pra vocês. Então, ó, pessoal, ó, todas marcadinhas, ainda tá bem morna, então agora a gente coloca num lugar bem fresquinho, vamos deixar ali de uma hora até duas horas pra ficar bem sequinha e a gente volta com a finalização da cobertura com vocês, tá? Olha, então uma hora e meia tá ali, né, tá bem frinha já, a gente vai agora, ó, desenformar, né? E vamos fazer aquela cobertura. Então, meus amores, aqui está desenformadinha, como a gente marcou fica super fácil da gente tirar, né? Então, ó, pessoal, lindinhas, né? Agora a gente vai fazer ali a nossa cobertura, né, Ri? Crocante. Eu vou usar, gente, ó, como ficou? Se vocês quiserem mais grossa, coloco numa forma menor, né, Ri? É. Então, meus amores, eu tenho aqui trezentos gramas de chocolate, tá? Tô usando aquele chocolate pra cobertura fracionado, pode ser também o temperado. Esse, ele é mais forte, é mais fácil de dissolver e também mais fácil de secar. Tem uma secagem rápida, é, assim, ideal pra esse tipo de cobertura, assim, pra ficar aquela casquinha, né, Ri? Então, eu vou usar aqui uma panelinha, vou colocar tudo aqui, vou levar no banho Maria, volto com vocês com ele já derretidinho, tá bom? Então, ó, meus amores, derreti aqui. Gente, eu esqueci de dizer, tava daquele jeito porque eu ralei, tá? Pra facilitar na hora de dissolver. Eu ralei nessa partezinha aqui do ralo, ó. Aí, é super fácil. Mal aqueceu ali, ó, já se dissolveu todo. Aí, eu vou usar aqui, gente, uma xícara quase cheia de flocos de arroz. Super fácil de encontrar também em qualquer casa aí, né, Ri? Que vende chocolate, esses produtos pra fazer coisa de festa. É facinho, até supermercado tem. E isso aqui vai dar aquela crocância, né, Riã? Naquela casquinha lá, bem crocante, que nem fica aí, ah, o prestígio de verdade, né, Riã? Com aquela crocância gostosa. Então, é um processo bem rápido, bem rápido mesmo, ó, meus amores. Agora aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar ali, aqui, a quantidade é a gosto, viu, gente? Também esqueci de dizer. Tinha uma xícara quase cheia ali, mas se você quiser, também se não quiser, não tem problema, faz com a cobertura lisa, mas isso aqui vai dar um tchan, né? Que vai ficar bem crocantezinho. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, nossa cocada, vamos pegar aqui um pedaço, vamos mergulhar aqui dentro, ó, pessoal. Tudo muito rápido. E vamos colocar ali pra secar. Eu peguei uma forma, né, qualquer superfície que vocês tiverem aí, coloquei de cabeça pra baixo, né, Ri? Uhum. E vamos agora, é só isso, ó, gente. Só mesmo tirar daqui, deixa escorrer um pouquinho, ó, e coloca aqui pra esfriar. Vamos fazer isso com todas, e vou mostrar pra vocês, tá bom? Como vai ficando. Amores, aqui está, essas focadinhas, frinhas, olha, gente, como fica, olha, gente, uma maravilha. Pensa isso aqui, né, Riã? E partir, gente, uma correçãozinha. Eu disse que era duas xícaras de açúcar, na verdade, são três xícaras. Vou deixar tudo na descrição, né, Ri, pra pra vocês não se confundirem. E tá aqui essa maravilha, olha como fica por dentro. Partiu que a gente tava ali, olha, pessoal, olha, é bem maciazinha, assim, por dentro, né, Ri? E bem crocante, que esse floco de arroz dá uma crocância por fora. Incrível. Então, gente, espero muito que tenham gostado. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe, pra que mais pessoas conheçam essa delícia, né, Riã? Que visitem o nosso canal e fortalecem aí o nosso cantinho. Então, é isso. Já experimentei, que eu já tô enjoada, já comi, já Riã, já rapo as panelas todas ali. É incrível, meus amores. Incrível, o sabor incrível. Fica uma delícia, super molhadinha e crocantezinha, assim, por fora. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos e fiquem com essa imagem linda. Beijo, meus amores. Fui.